Galera, boa noite. Estamos aqui em pleno dia 2 de fevereiro, no sábado de 2019. Estamos aí às meia-noite e 21 de sábado, começando agora. O que acontece? Acho que foi ontem, no dia 1º, os gringos lançaram uma versão de jailbreak não vamos dizer definitiva, mas uma versão de teste para jailbreak no iOS 12. O que esse jailbreak proporciona? Ele não instala o Cydia, mas ele já libera o acesso root do iOS. E provavelmente, se já está nesse pique, se já estamos neste pique aqui, eu vou falar do aplicativo agora. Eu, num vídeo atrás que eu falei, que eu não dava até dia 15 de fevereiro para esse jailbreak do iOS 12 estar lançado. Até porque ontem eles criaram esse notification badges aqui, que eu até falei no último vídeo que eu mandei, vocês podem olhar no canal aí, que mexe, altera a cor aqui da central de notificações aqui dos aplicativos. Está vendo que está rosa aqui, no íconezinho de aplicação? Então, vocês já estão fazendo isso. Fizeram primeiro esse Tony Gate Badges, agora fizeram esse Osiris jailbreak. Então, enfim, cara, até no máximo, vamos agora, agora eu não dou, mas até o dia 9 agora de fevereiro. Nem mesmo em menos de uma semana, provavelmente quem está no iOS 12.0 até o 12.1.2, não sei o atual 12.1.3 nem o 12.2. Eu não sei. Quem tiver da versão do 12.0 até o 12.1.2 vai ter jailbreak permanente. Agora, eu vou falar como é que vocês vão fazer para conseguirem acesso a essa ferramenta. No caso, é esse aplicativo aqui, Osiris jailbreak. Eu abrindo ele aqui, tem a opção aqui, o botão jailbreak aqui no meio. Não vou apertar, senão meu vídeo vai bugar, porque meu aparelho vai reiniciar e vai fazer o processo para reiniciar. Então, é o seguinte, gente. Qual que é o primeiro passo que vocês vão conseguir? Para comprovar aqui, sobre aqui, que é o iOS 12.1, que é o 16B92. Vamos no Safari, certo? Tem que deixar o aparelho em pé, senão essa página não recarrega, certo? Vocês vão entrar no link que eu vou deixar na descrição aí. m.pandahelp.vip.regular Vai cair nessa página que está aqui, tá? Aí, aqui embaixo vai ter o download free version. Vocês vão clicar nesse botãozinho azul aí. Aí, vai vir esse aviso na tela e deve vir aqui, ó. Né? Uma opção aí de fazer download. Aí, veio. Aqui, ó. Vai vir esse aqui. TBSQ. Pandahelp.vip. Deseja instalar. Pandahelp. Vocês vão clicar no instalar. Eu não vou clicar porque eu já tenho ele aqui, certo? Aí, depois que instalar, aí vocês vão fazer aqui, ó. Vão lá nos profiles lá, nos certificados, nos ajustes e vão confiar. Né? Igual está escrito aqui na instrução aqui. Essa instrução vai aparecer na tela do aparelho onde vocês clicar no instalar aí. Beleza. Tendo feito isso, vocês vão ter no aparelho de vocês o Pandahelp. Aquele pandinho aqui, ó. Certo? O que vocês vão fazer? Vocês vão abrir esse Pandahelp na tela. Certo? Aí, como eu já abri aqui, veio aqui. Mas, na primeira vez, você vai pedir para arrastar a tela para o lado. Enfim, vocês vão dar iniciar aí. Tá? Aí, vocês vão vir aqui, ó. Na aba aqui. Na terceira aba aqui embaixo aqui. Em APPS. Certo? Já vai aparecer de cara. Vai aparecer de cara aqui. Osiris Geobreak 12. Se não aparecer, vocês vêm aqui em cima na lupa aqui no SESH e pesquisem aí. Osiris. Tá? Vocês pesquisem da IR aí. E já vai aparecer. Vocês clicam aqui do lado aqui no install. Certo? Já vai pedir para instalar. Tá? E já veio aqui. Entendeu? Deseja instalar. Eu vou dar cancelar que eu já tenho. O que que acontece? Após instalado, vocês vão também por aqui também nos ajustes. Cês vêm aqui na aba geral. E gerenciar dispositivos e perfis. Vocês descem. Cês vão ver aqui qual desses aqui é que tá aqui, ó. Vai ser... Cês batem aí no perfil que tiver aí. No meu aqui é esse jogo que tá cabal. Entendeu? E vocês vão aqui em cima quando está escrito apagar a app. Cês vão confiar em. Entendeu aí? Beleza. Feito isso, cês abrem o Osiris aqui e clicam no jailbreak. E espera. A primeira vez o aparelho de vocês não vai reiniciar na tela da maçã. Mas sim vai só bloquear a tela. Vai ficar na central, na tela bloqueada. Cês vêm na segunda vez pra fazer o root completo. Cês vêm, abrem ele de novo e apertam no jailbreak. É isso e o aparelho de vocês vai reiniciar. Mas aí, o que que acontece, né? Agora eu vou falar o que que eu acho. É o seguinte. Gente, pelo amor de Deus, né? Isso aqui pode... Eu acho que foi meio precipitado. Certo? Porque... Os caras fazerem isso, véi. Agora... Em vez de eles pegarem e ver aí se eles conseguiriam o jailbreak pro iOS 12.1.3, véi. Eles lançam essa ferramenta. O que acontece mesmo não instalando o Cydia, cara? Os desenvolvedores da Apple vão ver isso na internet. Entendeu? E o que vai acontecer? E vai corrigir isso aí nos próximos ios aí. E qual que é o beta atual? É o beta do 12.2. Ou seja, quem atualizou pra esse beta já tá dando ruim. Não atualizem de jeito nenhum do... Se foi até o 12.1.3, beleza. A Apple já lançou. Entendeu? Já tá como versão oficial aí. Com certeza vai ter esse jailbreak pra essa versão. Eles vão atualizar essa ferramenta aqui que vai até o 12.1.2. Mas enfim, cara... Foi meio precipitado. Sabe por quê? Quem tiver na versão 12.2 aí vai se lascar. Então não atualizem a versão. É o que eu digo, tá? Não atualizem. Enfim, quem não curte jailbreak, quem curte o software original pode atualizar à vontade. Eu... Eu não atualizo. Eu tô parado no 12.1. Entendeu? Eu não atualizei nem pro 1.1 nem pro 1.2. E vou ficar aqui. Porque eu já... Olha a maravilha aí. Entendeu? Eu tô aqui no software aqui ó. Versão 12.1. Entendeu? Eu tô aqui. Então é isso, gente. Então eu acho isso, né? Foi um pouco precipitado. Mas já tá aí um acesso root. Pelo menos o root a gente já tá liberado. Entendeu? Já tem o Tornigate Badges aí. Vocês veem o meu vídeo anterior. Vocês vão entender o que... Como é que funciona. Como é que instala. Enfim, gente. Espero que gostem, né? E vamos aguardar a versão final desse Osiris que finalmente instale o Cidia. Eu creio que mais uns dois, três ou quatro dias aí já esteja tudo funcionando. Enquanto tiver com o Cidia instalando, eu vou vir aqui de novo e vou postar em primeira mão pra vocês. Enfim, o mais é isso e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.